De volta com o nosso programa, boa tarde cidadão na Bando e Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. Ao meu lado está o prefeito da cidade de Goianinha pelo PMDB, Júnior Rocha. Seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os espectadores, inclusive da minha querida Goianinha. Prazer tê-lo conosco, prefeito. Gostaria de começar com política pra variar, né prefeito? Mas eu soube que tem algumas perspectivas acontecendo ainda na sua sucessão. Disson já foi prefeito várias vezes, hoje é deputado estadual, seu aliado político. Hoje você já foi reeleito prefeito, não pode mais se candidatar, pelo menos em Goianinha. Mas há rumores de duas situações. Uma, você renunciaria antes do mandato e tentaria lançar o nome de Wesley Rocha, que é o seu filho, conhecido como Leleu na cidade. Ou mesmo o nome do seu vice-prefeito, que é irmão do deputado, Disson. Bom, só me falha a memória o nome agora. Qual é o nome dele, prefeito? O vice-prefeito. O vice-prefeito. O Budenberg, que chamam por Berg. O Budenberg, exatamente. O Berg. E a outra opção seria Wesley Rocha, o Leleu, ser candidato no município vizinho de Vila Flor. O que é que procede dessa história toda aí? Bem, Robson, vamos lá. Com relação a Goianinha, você muito bem já falou aí, já fomos reeleitos, tanto eu quanto o deputado Disson. Então, a aliança, o grupo continua unido, né? Por isso que nós estamos da forma como a Goianinha se encontra hoje. E vamos manter esse grupo unido, que é o mais importante no momento para a Goianinha. Então, assim, com relação à sucessão, já tinha dito a você aqui em outros programas e também eu tenho empresado um pouco. Não, que a gente não vai anunciar, claro, o nosso candidato. Mas eu acredito, Robson, que esse momento é um momento mais de dedicação, de trabalho. Estamos enfrentando muito problema e eu estou me resguardando um pouco para deixar a política mais para o próximo ano com relação à Goianinha. Mas o que eu posso afirmar aqui, como foi feito nas outras eleições, que sempre deu certo, é que o nosso grupo, juntamente com deputados, vereadores, todas as nossas lideranças, os secretários, nós vamos, claro que sim, analisar o nome dentro do grupo, o nome do consenso, que sempre foi assim. E com certeza vamos mais uma vez para a luta e vamos conseguir a vitória do município de Goianinha. Mas se a eleição fosse hoje, quem seria o nome para disputar em Goianinha? Olha, Robson, hoje, você quer sempre saber que é um candidato hoje. E aí eu me resguardo a dizer. O candidato está dentro do grupo, Robson. A gente está trabalhando, eu acho que no momento não é para a gente estar divulgando ainda, porque existem intenções de mais de um nome dentro do grupo, precisa ser respeitado. A gente precisa ter um pouco de cautela. Então vamos analisar, vamos conversar com todo o grupo, para a gente ver o consenso de um nome importante que seja do grupo. E essa história de Vila Flor, prefeito, procede essa possibilidade de Wesley, o Leleu ser candidato lá em Vila Flor, ou algum outro nome no grupo também? Olha, Robson, isso se deu dentro das relações, quando na candidatura do deputado de São, a gente começou a percorrer a região agresta. Já tinha o conhecimento do nosso município, do nosso trabalho, e aí começou a surgir a possibilidade de ter um nome, inclusive, feito por nós lá, no município de Goianinha. A princípio, conversaram comigo em Vila Flor, criamos um grupo lá, um grupo que vem hoje com a gente, junto com o deputado, e a possibilidade. Na verdade, a minha, mesmo sendo afastado, entende-se que hoje não poderia ser candidato lá. Então, trabalhei uma questão do nome familiar de uma pessoa da minha confiança, que seria a princípio a minha esposa Nira, mas ela sempre pensando na situação. E a gente não deixa também de ter o nome de Wesley, que é um jovem aí preparado, que já tem duas formações, já tem experiência, convive comigo no nosso dia a dia, está sentindo como é o comportamento político, e assim, está desnubrando também a possibilidade desse nome dele. Agora, vamos trabalhar, o nome não pode ser imposto, o nome tem que ser bem aceito pelo pessoal da Vila. A gente tem que conversar, levar a proposta, escutar, o trabalho sempre de forma democrática. Agora, eu posso dizer que o Wesley hoje já tem uma bagagem, um conhecimento bastante para poder assumir também um pleito eleitoral e, se possível, a prefeitura do município. Prefeito Júnior Rocha, falar um pouquinho a respeito do polo industrial de Goianinha, que já vem gerando emprego em renda, inclusive, com a instalação da fábrica de pisos Elizabeth, que será a maior da América Latina, mas parece que tem mais uma novidade. Pois é, Robson, a Elizabeth está lá com vento e poupa ainda, né, trabalhando de domingo a domingo praticamente. São quantos empregos já, professor? A Elizabeth, o projeto final dela, que vai se dar em três etapas, são 490 empregos direto, certo? Vai ser a maior unidade deles, inclusive a maior da América Latina, né, que, inclusive, nós visitamos as outras fábricas e Goianinha, sim. Enfim, então já tem um planejamento para que, até o final deste ano, a primeira etapa da unidade já comece a funcionar da Elizabeth no município de Goianinha. E qual é a nova empresa que vai se instalar agora? Olha, Robson, a nova empresa que visitamos, inclusive, a sede própria sua, na semana anterior, eu tive a oportunidade de conhecer lá em Santa Catarina, em Criciúma, né, a fábrica que tem lá, existe uma fábrica da Elizabeth também já em Criciúma, que tem pouco mais de dois anos. E a empresa que nós vamos visitar, na verdade, foi a Fontanella, que é uma transportadora, uma das maiores hoje do país, né, que é a Fontanella, que ela também é uma das empresas que mais transporta tanto matéria-prima como também o produto da Elizabeth. Ela é quase que a agregada da Elizabeth, ela tem, ela acompanha de uma pessoa, né, que é onde é a matriz da Elizabeth, ela também tem uma unidade em Mossoró, a Fontanella, e também lá em Criciúma, onde tem também, é a maior empresa que fornece matéria-prima e seja também um produto para vir para cá. Então, esse agregamento entre a Fontanella e a Elizabeth se deu também essa nova abertura para a Goianinha. Então, como a Elizabeth está sendo montada uma unidade em Goianinha, a gente teve a oportunidade de conhecer a Fontanella e a Fontanella também, por sua vez, vai também instalar uma unidade em Goianinha. Hoje ela tem uma sede em Mossoró, mas em Goianinha mesmo, de fato, depois de tudo o que nós conversamos lá na visita, ele vai instalar uma unidade em Goianinha. E essa unidade, inclusive, vai atender toda a parte do Nordeste. Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza será toda por Goianinha. Então, vai ser montada lá a unidade construída, vai ter oficina própria, vai ter lava-jato e vai ter também uma sede... Quantos empregos, prefeito? Essa, em média, 40 empregos entre a oficina e também vai dar oportunidade aos motoristas também da região, ou seja, do nosso município, primeiramente. Mas precisa passar por todo aquele crivo, né, tem um teste lá, até porque é uma empresa grande. Já é uma boa notícia, prefeito. Mas a oportunidade vai dar. Então, será mais uma empresa aí, nas cerca de 40 empregos. E essa também, com muita disposição, que ela também já quer inaugurar uma parte dela, juntamente, no final do ano, com a Elisabeta. Prefeito, para finalizar, nosso tempo aqui, temos aqui 40 segundos para finalizar o programa, não é isso, produção? Parece que vai, competidor de Goianinha, competir lá em Madri, na Espanha, é isso? Na Espanha, na cidade de Malta, né? Aí, em Malta, na Espanha. São os atletas que vão de Goianinha, isso me deixou muito orgulhoso, assim, para Goianinha também, é motivo de muito orgulho. Até porque são os únicos potiguares que vão, realmente, para a Espanha e Malta, poder participar, representando parte do Brasil. Então, os atletas estão saindo de Goianinha agora, no mês de julho, para participar desse campeonato lá. Muito bem, obrigado, prefeito de Goianinha, Júnior Rocha, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Boa tarde. Botaremos mais aqui, para dar mais informação no nosso município. Em breve, prefeito, retorna. Temos muitas perguntas dos telespectadores, não dá para fazer todas. Ficamos por aqui com o Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Banda e Natal com os Donos da Bola, e amanhã estaremos de volta. E amanhã estaremos de volta. E amanhã estaremos de volta. E amanhã estaremos de volta.